Oi, e aí, como vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas pensam que a vida de todo mundo é um morango com chantilly. A gente esquece que todo mundo tem suas lutas diárias, todo mundo tem as suas batalhas, tanto exteriormente como interiormente. Às vezes a gente olha pras pessoas e imagina, poxa, quão forte ela é. Mas a gente se esquece que todo mundo tem um interior, que todo mundo tem as suas batalhas, as suas lutas, os seus monstros. A gente não vê que tem pessoas que lutam todos os dias para levantar, para trabalhar, para sobreviver. A gente nem imagina, né? A gente acha que todo mundo vive a vida como se fosse um morango com chantilly. Mas a vida é assim. A gente costuma julgar muito pelo que a gente vê. Não tenta imaginar o que as pessoas passam, o que as pessoas sentem. Mas todo mundo tem um interior. Todo mundo tem alguma coisinha para lutar durante o dia. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é sorrisos. Nem tudo. Nem tudo. A gente faz com que tudo seja. A gente acorda. Se veste com a nossa armadura. Coloca um sorriso no rosto. Pede a Deus proteção. Força. E só vai. Mas que possamos aí olhar para as pessoas e tentar imaginar o quanto aquela pessoa foi forte para sair de casa, para trabalhar, para lidar com o seu dia a dia. É difícil imaginar, mas várias pessoas devem viver assim, tentando matar um leão por dia. E temos que ter a sensibilidade de entender que nem tudo é perfeito. Que tem dias bons e dias maus. Então que a gente tenha a sensibilidade de encontrar essas pessoas no nosso dia a dia. E tentar entender. E tentar estender a mão. Tentar passar um pouquinho de força. Tentar dar uma palavra de apoio. Porque às vezes, algumas pessoas só precisam disso. Escutar o quanto elas são fortes. O quanto são especiais. E que vai dar tudo certo. E que vai dar tudo certo. No final, dá tudo certo. Sempre. O dia passa. Tudo foi feito. E um novo dia começa amanhã. Então eu estou aqui para dizer que você é forte sim. Você consegue sim. Você veste o seu sorriso todos os dias com a sua armadura. E sai para matar todos os leões que vierem à sua frente. Então é isso aí. Força. Você é forte. Você consegue. Só vai. Tenha fé. Que Deus está sempre do lado da gente. Tá bom? Não. Não se sinta sozinha. E se sentir. Chama aí. Que eu estou sempre aqui. Para conversar. Para... Tentar. Ser... Uma escadinha. Onde você possa... Agarrar e subir. Nunca vou te deixar... Lá embaixo. Estou sempre aqui para dar... A mão. E ajudar... A quem eu possa. Tá bom? Uma ótima semana. E abençoada. Para todos vocês. E lembre-se. Você... É forte. Tá bom? Um beijo para vocês. E boa semana. Que Deus abençoe.